Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros de editor Aruanda apresentam Cipriano, nem bruxo, nem santo, apenas um servo de Deus De Lucone, ditado pelo espírito Aspargos Narrado por Milton Filippetti Apresentação Caro leitor, este é um livro espiritualista fruto de psicografia. O intuito de sua publicação é desvendar os mistérios que envolvem o irmão Cipriano de Antioquia, assim como esclarecer aos leitores quais são as consequências inevitáveis para aqueles que, cegos pelo poder e pela vaidade pessoal, se voltam para o baixo espiritismo com a finalidade de facilitar a própria vida ou de obter ganhos materiais. Os registros sobre a vida de Cipriano de Antioquia se contradizem e se misturam com os da vida de São Cipriano de Cartago, conhecido como o Papa Africano. Em alguns desses registros, nem a data da sua passagem pela Terra coincide. Mas para situar melhor o leitor no tempo e no espaço, apresentarei a seguir uma rápida biografia de Cipriano de Antioquia com base nos registros que constam de alguns arquivos históricos. Nascido em Antioquia por volta do século III d.C., Cipriano era filho de pais ímpios que o consagraram muito cedo ao deus greco-romano Apolo. Tornou-se filósofo e mago de renome, dedicado à prática da magia negra. Devido aos seus estudos, viajou a diversos países onde tomou conhecimento de diferentes culturas e sistemas de magia. Cipriano dizia ter feito um trato com o príncipe das trevas e, desde então, alcançado um poder tal que o tornara invencível. Em sua trajetória, deixou atrás de si um rastro de maldades, prejudicando muitas pessoas. Mesmo assim, tinha vários adeptos e muitos se tornaram seus discípulos, a quem ensinava magia negra. Agiu assim por muitos anos, até que cruzou o seu caminho a jovem Justina. Mais tarde, Santa Justina, que venceu todos os malefícios que Cipriano tentou fazer a ela. Certo de que o deus de Justina era maior que o príncipe das trevas, converteu-se ao cristianismo, dedicando-se à religião de tal forma que logo foi proclamado bispo. Arrependido de todo o mal que havia causado, passou a pregar o cristianismo com o auxílio de Justina. Por isso, os dois foram perseguidos, torturados e mortos por decapitação sob ordem do imperador romano Deocleciano. A Igreja Católica canonizou Cipriano e Justina. Como ambos foram torturados e morreram em nome de Cristo, alegava ser costume que recebessem, como todos aqueles que pereciam dessa forma, o Estatuto de Santo. Assim, a partir do século XIII, o calendário da Igreja Católica teve uma data dedicada a São Cipriano de Antioquia e Santa Justina. No entanto, em 1969, São Cipriano de Antioquia foi retirado desse calendário e, em 2001, do martirológio romano. Essas são as informações a que tive acesso ao pesquisar a história de Cipriano de Antioquia. Neste livro, vou contar não só como foi sua verdadeira vida em terra, mas também como se deu seu retorno ao mundo espiritual, onde, até hoje, continua lutando para anular as consequências do mal que fez quando encarnado. Lucone Prefácio Convido você, meu irmão, a deixar os olhos percorrerem as páginas deste livro e a tomar conhecimento da sina de um valoroso espírito. Garanto que, se colocar de lado julgamentos preconcebidos e abrir seu coração, sentirá a sinceridade do depoimento do irmão Cipriano de Antioquia, que apenas deseja anular os malefícios que um dia praticou, conscientizando, de uma vez por todas, aqueles que se intitulam seus seguidores e levando-os a desistir de fazê-lo. Ao contar sua história, Cipriano pretende resgatar as muitas vítimas que fez graças à sua vigarice e que, quase 1.700 anos depois, alguns encarnados continuam fazendo em seu nome, utilizando livros que dizem ser de sua autoria e cujo conteúdo, na verdade, em grande parte foi modificado. Cipriano esperou muito tempo até poder passar adiante estes escritos, até ser autorizado a contar sua história e sua real condição na espiritualidade. Essa ideia já pairava em sua mente, mas esperava o Espiritismo fincar suas bases e, depois, a hora certa de a humanidade receber seus escritos, para que encontrassem terras férteis. Tudo isso demanda tempo, muito tempo. Por fim, era necessário encontrar um médium que não tivesse preconceitos religiosos, que fosse, de preferência, anônimo no meio em que atuasse, que aceitasse verdadeiramente em seu coração todas as religiões voltadas para o bem e cuja fé viesse de dentro para fora. Além disso, não tendo o dom da vidência, deveria crer por meio de sentir e ter plena convicção de que a fé em Deus é a maior arma que existe, que ela basta para nos defender de qualquer mal. Iniciou-se a busca, mas a maioria dos médiums com o dom da psicografia é voltada para o Espiritismo e, infelizmente, grande parte alimenta preconceitos em relação a outras linhas de manifestações espirituais. Outro ponto importante é que era preciso um médium que, embora não lidasse com magia na encarnação atual, devia tê-la em sua linhagem encarnatória. Localizamos alguns médiums assim, mas a maioria guardava certo preconceito ou certa mágoa com relação à religião de Allan Kardec. Não sobrou quase ninguém, pois os que não se opunham já eram muito conhecidos no meio religioso. Decidimos acompanhar, então, a caminhada de três médiums que já psicografavam tanto mensagens de irmãos da Umbanda como mensagens de irmãos do Espiritismo. Devo dizer que esse tipo de médium é raro por culpa dos próprios médiums que, aceitando esta ou aquela linha de trabalho, não abrem sua visão tornando-se um tanto radicais. O máximo que fazem, quando fazem, é respeitar a linha que não escolheram para o trabalho. No decorrer dos anos, percebemos que a médium que psicografou esta obra, apesar dos vários entraves em seu caminho, provocados por suas muitas imperfeições, como as de todo o espírito em evolução, trazia no coração um amor raro de se ver. Sua linhagem guardava não apenas a magia de seu passado, mas ela também havia absorvido muitos outros mistérios. Assim, ela se tornou a escolhida. A partir dessa escolha, precisávamos prepará-la para aceitar a missão. Agradecemos aos espíritos que trabalham na linha da Umbanda, pelos quais ela tem um amor muito especial, por atuarem junto dela para que aceitasse. Enfim, chegou o dia tão esperado pelo irmão Cipriano, que abriu sua memória milenar para pôr em prática seu ensejo. Os mentores da linha branca da médium, acostumados a passar para ela suas mensagens e a dos irmãos da Umbanda, ajudaram Cipriano a compilar da melhor maneira possível sua história e as mensagens que ele gostaria de transmitir, e ele finalmente teve permissão para isso. Dito este prefácio, deveras emocionado, porque assisti ao longo de muitos séculos a luta ímpar do irmão Cipriano. Percebo agora que esse feito será um marco importantíssimo na jornada espiritual dele e plantará boas sementes em muitos corações desavisados. Sinto-me muito honrado e só tenho a agradecer ao meu amigo por permitir que eu compartilhe desse momento único. Obrigado, Pai, pelo irmão que está de mente e coração abertos para entender a mensagem trazida por este livro. Que Cristo o ilumine. Ave Cristo. Aspargos. 1. Alguns esclarecimentos. Poucos provavelmente serão aqueles que realmente entenderão este relato. Bem menos serão os que, apesar de entenderem a mensagem, o conteúdo em si, acreditarão que sou eu. Mas está tudo bem. Isso não importa, pois sei que à medida que cada pessoa chegar a certo nível de entendimento, terá a venda dos olhos levantada e a verdade da luz prevalecerá. O importante é que a médium que está psicografando este relato, acreditando ou não que sou eu, sabe que a história que estou prestes a contar é verídica e que a mensagem é muito válida. Estou aqui como tenho muitas vezes estado no astral terreno. Ainda tenho um gênio terrível e continuo me revoltando com hipocrisias, me irritando com algumas situações em que meu nome é envolvido. Bem afirma o ditado popular, quem bem faz a cama, bem nela se deita. E que cama de espinhos foi essa que fiz? Na minha última reencarnação, vim à Terra para quitar dívidas adquiridas em um passado distante. Contraí essas dívidas porque na vida a que me refiro, me voltei para a magia negra e na magia negra desencarnei. Causei muitos malefícios ao povo da região em que vivi e isso gerou dívidas imensas que só quando um dia retornasse com os mesmos poderes de magia, mas os usasse exclusivamente para a luz, poderia saudar. Minha grande queda ocorreu por volta do ano 830 a.C., pouco mais de um milênio antes da minha última vida terrena. Devido a essa queda, meus padecimentos foram muitos. Voltei à Terra reencarnado três vezes no decorrer do milênio. Abraçava todo tipo de resgate. Tinha pressa, muita pressa. Eu precisava desesperadamente subir, evoluir, para poder alcançar meu filho amado, que se encontrava perdido e precisando de auxílio. Doía muito o fato de ter sido eu o culpado por apagar a réstia de luz que havia em seu espírito. Eu não me perdoava. Aos poucos fui aprendendo, ou melhor, reaprendendo as leis imutáveis do pai. Existia certo acordo. Quando estivesse pronto, eu teria a oportunidade de recolher meu amado filho. Enquanto isso não acontecesse, seu emocional seria retorcido e, consequentemente, seu mental seria transfigurado. Nas três vezes em que vim, não me foi permitido trazer nenhum tipo de mediunidade, a não ser a intuitiva. Duas dessas encarnações foram relativamente curtas. Em uma delas, deixei o corpo físico aos 12 anos. Na outra, desencarnei aos 35. Só na terceira, fiquei na Terra até quase os 90 anos de idade. Havia, enfim, conseguido me preparar para a grande prova. Então, por volta do ano 250 d.C., tendo a espiritualidade maior constatado que minhas bases estavam sólidas, permitiram meu retorno. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal,